Então, pra você falar sobre você em alemão, é muito importante também você falar de características suas. Recentemente, no aplicativo de relacionamento, como eu falei pra vocês, eu recebi a seguinte pergunta. Vem cá, como é que você se descreveria? Você pode falar três palavras que falam sobre você? Eu usei três adjetivos que, enfim, que realmente descrevem mais ou menos como eu me vejo. Então, você pode fazer a mesma coisa. Se alguém falar assim, ah, como é que você se descreveria e tudo mais? Você pode falar que você é muito corajoso, ou muito sincero, ou muito tranquilo, uma pessoa de boa. Então, você pode falar algo do tipo, ich bin sehr aufrichtig. Sou muito sincero. Ich bin sehr entspannt. Eu sou bem de boa, bem tranquilo. Eu sou bem amigável, um cara simpático, uma mulher simpática também, não importa. Ich bin freundlich, ou da sehr freundlich. Também dá pra você falar isso. Então, aplicando as técnicas e estratégias corretas, você realmente consegue criar ali um textinho pra você memorizar e falar sobre si mesmo ou si mesmo em várias ocasiões. Esse tema aqui de hoje, você vai usar em várias ocasiões, não necessariamente todos os dias, todo dia que você conhece alguém, mas volta e meia alguém te pergunta de onde você é, como é seu nome, o que é que você faz e tudo mais. E você vai se apresentando. É um tema muito, muito recorrente. Então, coloque em prática os ensinamentos que eu passei pra vocês aqui hoje, beleza? Se preparando da maneira correta, você consegue falar alemão com muito mais segurança e confiança pra conduzir uma vida boa aqui na Europa. Então, coloque em prática.